e se alguém tem coragem de roubar o cara ou mas vou te falar irmão processo para mexer no carro aqui tá loucura mano é uma outra é muita modificação no carro tem um meu Jesus é que sacanagem esse aqui velho que sacanagem do caralho só agradece hein mano ficou lindo e aí e aí e e aí e aí e e aí e aí